Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área! Mais um vídeo pra vocês galera, acordamos com um novo desafio, o desafio da cura E hoje nós vamos abrir aí este desafio e tentar ver se a gente ganha Mas antes, vamos aqui de baúzinho de prata, morteirinho e coletor, normal né, basicão Vamos abrir aqui o baú gigante que eu já deixei pra abrir aqui E vamos abrir um baú épico que apareceu na minha loja e torcer para um golem, mano, quero golem Quero... quero golem, mano, quero golem, não quero besta Quero golem, mano, vamos lá, mais três, pelo amor de Deus Relâmpago, mano, relâmpago, mano, eu quero golem Eu quero golem Tá, veio o espelho Eu acho que na última vai vir muitos golems Então, pelo... pelo amor de Deus Exército Esqueletos não é ruim, mas eu queria golem, mano Sabe por quê? Por conta disso A minha estratégia é com golem, mano, não fez sentido Beleza, bom, vamos aí ao que interessa Que não dei sorte hoje, vamos doar aqui, beleza? E vamos aí jogar o desafio da cura que você já viu muito aqui no canal Vamos lá, temos as recompensas ali Ouro, depois temos liberado a carta da cura Temos um baú gigante e depois ouro E novamente um... uma quantidade boa, ótima, eu diria, de curas Então vamos lá, vamos ver se a gente vai ganhar esse desafio agora aqui no canal Bruno Clash Isso aí, galera, fiz uma parada aqui porque consegui aí liberar a carta da cura Isso mesmo, consegui juntar aí seis vitórias Perdi uma, que pelo amor de Deus, viu? Essa estratégia já tá dando no saco, irmão Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui A cura tá aqui, ó Dá até pra melhorar ela Tá ali, ganhei dez cartinhas Dá pra melhorar Nível um, vamos lá, foi pro nível dois Beleza, acho que dá pra botar... dá pra botar mais um nível 150 Nível três a nossa cura Acho que agora já não dá mais, né? Acho que agora já foi Beleza, não dá mais Mas temos já a cura nível três Agora a ideia é tentar chegar com ela aí nos níveis acima E próximos do nível de torneio E pra isso eu preciso ganhar a última recompensa que são 100 cartas Então vamos lá, vamos batalhar aí Eu tô em busca desse baú gigante A próxima meta é o baú gigante, mano Vamos lá, é isso aí Vamos com tudo, mano E depois tem ouro Olha isso de ouro, mano 25 mil E 100 cartas é óbvio Beleza, vamos batalhar aqui E vamos ver aí o que a gente consegue neste desafio da cura Chegar o mais longe possível Vamos lá, procurando, vamos lá Vamos lá, vamos lá Beleza, vamos escolher aqui, ó Lenhadora Valkyria Mano, eu vou de lenhador Mano, o lenhador tá muito zica ultimamente, né, mano O lenhador tá muito zica Cura, bom, aqui eu vou escolher lápide, mano Lápide, porque a cura ainda não... né Aqui eu vou escolher, óbvio, cemitério E aqui, mano, aqui cemitério com o lançador, né, mano Com o lançador, uma bela estratégia, né, mano Ó, e com o lenhador ainda, mano, vai dar o que falar, irmão Pegamos o Mojo E vamos lá, vamos batalhar aí Vamos pra cima E bater de frente com o Mojo Vamos aí tentar montar a nossa estratégia já, mano Vamos lá Lançador aqui embaixo Pra começar batendo forte lá em cima E vamos com tudo, mano Vamos com tudo Pra botar um dia, né, nossa estratégia Agora é lenhador, mano E eu vou botar o cemitério lá em cima Pra já chegar o lenhador morrendo Junto com o cemitério Vamos ver Vamos ver se a gente consegue E o lançador por trás, mano Um ótimo combo, moleque Agora vai dar Boa, galera Ganhamos a outra partida Então estamos com sete Vamos jogar mais uma aqui E vamos em busca do baú gigante Agora é a hora Mega servo Mega servo Mega servo Vamos lá Estamos aí Horda de servos e exército de esqueletos Horda de servos, mano Horda de servos, mano Horda de servos Mega servos Tem uma estratégia Aérea aí, né, mano Vamos lá Bola de fogo aqui E a última carta Mano, não vou pegar tudo aéreo, mano Vou de valkyrie Vou de valkyrie, irmão Pra segurar terrestre Se vier alguma coisa terrestre E o dragão infernal A gente usa a horda de servos nele Pra poder destruir Bom, vamos lá Recebemos dele ali, ó Golem de gelo Goblinzinhos Beleza Vamos ver Que mais que ele guardou pra gente ali de presente Quartel de barbaros, mano Beleza Acho que Bom, vamos ver se a gente vai ter um tanque Alguma coisa pra poder segurar Por enquanto não, mano Ah, ele me deu o quartel de barbaros Deu o cab... Ah, mano Deck de x besta, mano Nossa, mano Cê é louco, mano Vamos lá Mas vamos lá Não vamos desistir, não Vamos pra cima Vamos ver o que a gente consegue montar Caraca, mano Sem lixir, moleque Caraca Sem lixir, mano Mano Que deck chato, mano Que deck chato, irmão Puta merda, mano Pô Deck de x besta E sem um tanque, mano Sem... Ah, mano Zica, mano Zica Mas vamos lá Vamos tentar Vou focar no baú gigante Depois a gente vê o resto Eu quero primeiro o baú gigante Pra ver se a gente consegue chegar a oito vitórias aí Tentar alguma coisa um pouco melhor aí nos baús Vamos lá Vamos ver Beleza Vamos Vamos de novo Balão, ô príncipe, mano Eu vou de balão Porque balão dá uma zica danada pra segurar E do jeito que é essa estratégia aqui, cara Eu não vou ter carta pra segurar Goblins lanceiros Beleza Executor Executor é um belo counter de balão, né, mano Beleza Bárbaros de elite ou lenhador Bárbaros de elite, mano Bárbaros de elite pra segurar Cara, eu vou torcer pra ele me dar cartas leves E feitiços, cara Pelo amor de Deus, mano Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos lá Pegamos o Jorak Cara Kavlovik, mano Cê é louco, mano Vamos lá Recebi cavaleiro, tronco Também a cura Mano, cê é louco, mano Ah, mano Cara Eu vou dizer que essa partida vai ser muito chata, mano Vai ser muito chata, mano Caraca, mano Dei azar Se tivesse ainda o O tornado, mano Ia ser Top demais, mano Bom, vamos lá Vamos ver se a gente segura aqui Cara, vai ser difícil segurar, mano Olha isso aqui, cara Mano Cara Não vai dar pra segurar Não tem elixir Eu não tenho elixir, mano Vai, segura, segura, segura Boa, beleza Seguramos Beleza, galera Mano Vai ser muito, muito difícil Porque ele tem peca Mano Ele tem peca Cara Ele tem elenhador Príncipe, mano Que eu dei pra ele Caraca, mano Ferrou, galera Ferrou, mano Vamos lá Vou tentar fazer milagre aqui Ver se eu consigo alguma coisa Vai tomar dano aqui, ó Vai tomar dano Não vai dar Cara Eu não sei aí Cara A gente tem que tentar fazer alguma coisa Com aquela cura Aquele balão E o executor É a única forma É a única forma Cara Decepção, mano Decepção Esse estratégia aqui, mano Esse desafio de estratégia Já tá deixando a gente maluco, mano Porque de estratégia Não tem nada, né, irmão Bola de fogo lá em cima Já vou matar com o tronco ali Executor vai dar um daninho Aí dá bosta Aí dá merda, irmão Aí dá merda, irmão Eu não tenho carta Pra segurar a peca gigante dele, mano Uma hora ele vai chegar Não vai ter como, mano Cara Goblinzinho, ó Não tem elixir Cara, mano Puta merda, mano Vai dar dano Vai dar dano Derruba logo isso daí, mano Derruba logo essa torre Puta merda Vamos pro outro lado Vamos ver o que vai dar pra fazer, né Cara Tá absurdo isso daqui, cara Não, mano Não é possível Não é possível Vamos colocar aqui o barbado de elite na frente Vamos ver se a gente consegue chegar lá junto Vai Vamos lá Agora vai Ai, lenhador, mano Lenhador, mano Nossa, mano Cara, que absurdo, mano Não consigo chegar Olha, mago O cara tem tudo, mano O cara tem tudo, irmão Tudo, tudo, tudo Pra dar dano Pra dar dano Vamos lá, balão Agora balão De outro lado De outro lado De outro lado Ele já usou o mago Eles vão usar Vou usar cura Puta que Mano, ele tem fogo Cara, que merda Que merda, mano Não consigo chegar Não consigo chegar na torre Olha lá Ele vai sempre colocar Eu coloco cura Não vai adiantar nada Ele vai sempre conseguir Dar dano Nas minhas tropas, mano Eu tô com barbado de elite Executor, mano E balão E não consigo chegar Não consigo chegar Ah, já era Agora ganha tudo logo Já leva tudo aqui É isso aí Boa Beleza Desafio de estratégia Isso daqui, mano Puta merda, mano Não acredito, cara Perdi essa porcaria, mano Perdi essa merda Que beleza Começar tudo do zero De novo Mano Pelo amor de Deus Eu peguei Cara Parece que o jogo vê Quando você tá ganhando Ele vai e bota dois decks counter Mano Ele colocou o deck de X besta Porque o cara tinha X besta E eu ainda dei o dragão infernal Pra ele Fiz merda Mas não sabia Não tinha como saber, tá ligado E depois Essa coisa Mano Olha isso aqui, cara Que absurdo Tava 7 e 1, cara 7 e 1 Tudo pra pegar o baú gigante, mano Tudo E aí Vai dar bosta Agora Mano Pelo menos tem ouro aqui Mas Mano, só falta esse baú ser um lixo Tá ligado Aí fecha com chave de ouro Três mosqueteiras Beleza Boa Espírito de fogo Vamos lá Vamos lá Fornalha Duas cartas Duas cartas Zap E a última carta Que lendária Lançador Mano, cara Tá absurdo Eu vou ter que começar do zero Esse, mano Esse desafio Do nada Que absurdo, cara Esse é um desabafo, irmão Estratégia Não tem nada Esse desafio Não tem nada De estratégia Porque a qualquer momento Você pode pegar um deck Totalmente maluco Você ter opções de cartas Doidas Cara Você começar a jogar com Mano Cara, absurdo Absurdo Não tenho nada pra falar Tô puto da vida Porque era pra pegar Um baú gigante Facilmente Mano Você tem noção Perder duas seguidas Tá louco Tá brincadeira, mano Tá de brincadeira É isso aí, galera Se você caiu de paraquedas Aqui no canal E curtiu o vídeo Apesar dessa merda Que aconteceu comigo Apesar de tudo isso Que aconteceu comigo Deixe o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Prometo que os próximos vídeos Vão ser um pouco mais Agitados e felizes Porque hoje eu fiquei Realmente muito nervoso Com isso daí, cara Dois decks que, cara Não tinha como eu ganhar Não tinha o que fazer X-Besta e P.E.K.A. Gigante Cara, impossível Conseguir batalhar com eles Mas é isso aí, galera Acontece Um abraço pra vocês Tamo junto Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...